Como é que foi a criação do primeiro plugin? Essa coisa dos plugins se tornarem comercializáveis, assim, digamos, a ideia foi de ter os plugins muito para uso pessoal. A gente sempre trabalhou com banda de rock, banda de metal, umas coisas um pouco mais agressivas que, muitas vezes, para chegar no resultado, tem que usar uma cadeia com cinco, seis plugins. Então, foi muito essa ideia de, meu, vamos tentar reduzir coisas, resumir coisas para a gente ter uma ferramenta só. Até outras pessoas olharem e falarem, pô, por que você não disponibiliza e tal? Não passa para outro. Só que aí que está o complicado. Você passar free é uma coisa, né? Mas, a partir do momento que você começa a cobrar isso, você tem que ter uma responsabilidade muito fã. Suporte, compatibilidade, né, cara? Exatamente. Que é a parte mais da dor de cabeça. A programação do áudio em si, como é uma coisa que eu já venho estudando já faz um tempo, não chega a ser tão complicada. Claro, salvo algumas exceções, né? Tipo, ah, tem que fazer uma simulação de alguma coisa, ou coisas que, tipo, envolvam um drive e tal. São coisas um pouco mais complexas, né? Mas, a parte mais complicada foi essa parte de, cara, de dar o suporte para a Down, tipo, ter compatibilidade com todos os sistemas. A parte de segurança, para a gente tentar ter uma coisa que não fosse tão facilmente pirateável. E é o que a gente, cara, tem também aprimorado cada plugin. E, assim, uma coisa é você ter o feedback de um, dois, três amigos, e você testar em quatro ou cinco computadores, que é o que eu tenho para teste hoje. Outra coisa é você colocar, tipo, num mundão e uma galera testar em tudo quanto é máquina, né? Vai testar em Windows, em Mac todos os sistemas, em Hackintosh, em tudo quanto é Down, original, pirata... E aí a gente vê quanta coisa está funcionando. E isso daí foi bem legal. Foi daí que veio o primeiro, foi ali o set-chave que deu um boom, e falei, bom, beleza, então acho que está preparado, dá para a gente ir colocar os outros. Muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy. Não se esqueça de comentar, o seu comentário é o maior presente que a gente pode receber, para eu saber se está indo tudo bem ou se não está indo tudo bem. Se puder, também avalia, né? E nem de ver os vídeos que estão aparecendo aí na tela, para você, com mais conteúdo sobre áudio para games. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo!